Aí, mexeu com quem tá quieta, né? Quer brincar com fogo, né? Fica de graça mesmo pra você ver o que acontece, ó Toda vez é a mesma coisa, tu vai com mim, minhas amigas Não me pede desculpa que eu não vou acreditar Porra, teu safado, vê se controla essa pica Se não o papo é reto, eu vou ter que terminar Toda vez é a mesma coisa, tu vai com mim, minhas amigas Não me pede desculpa que eu não vou acreditar Porra, teu safado, vê se controla essa pica Se não o papo é reto, eu vou ter que terminar Pra resolver, pra resolver Não me apresenta, amiga, mais gostosa que você Pra resolver, pra resolver Não me apresenta, amiga, mais gostosa que você Eu vou tacar, 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 tacar sem dó, sem pena Eu e tua amiga pra nós resolver o problema Eu vou tacar, 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 tacar sem dó, sem pena Eu e tua amiga pra nós resolver o problema Eu vou tacar, tacar, sem dó, sem pena Eu e tua amiga pra nós resolver o problema Então, 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 taca tudo em mim Então, então, taca tudo em mim Então, taca tudo em mim Não me pede desculpa que eu não vou acreditar Porra, teu safado, vê se controla essa pica Se não o papo é reto, eu vou ter que terminar Toda vez é a mesma coisa, tu vai comer minhas amigas Não me pede desculpa que eu não vou acreditar Porra, teu safado, vê se controla essa pica Se não o papo é reto, eu vou ter que terminar Pra resolver, pra resolver Não me apresenta, amiga, mais gostosa que você Pra resolver, pra resolver Não me apresenta, amiga, mais gostosa que você Eu vou tacar, 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 tacar sem dó, sem pena Eu e tua amiga pra nós resolver o problema Eu vou tacar, 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 tacar sem dó, sem pena Eu e tua amiga pra nós resolver o problema Eu vou tacar, tacar, sem tá sem pena Eu e tua amiga pra nós resolver o problema Então taca tudo em mim, então taca tudo em mim Então taca tudo em mim Taca e resolve o problema Taca, 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 taca Taca e resolve o problema Taca, 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 taca Ai, 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 tu sacou Taca, 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 taca E resolve o problema Ai, ai, ai E resolve o problema